Bem, vamos lá. Quero passar para vocês um estudo que eu já estou fazendo já tem um tempo e tem me deixado muito intrigado com muitas coisas que eu tenho visto na internet. Claro que a gente tem que peneirar muito. Eu não estou falando aqui de apocalipse, teoria da conspiração, nada. Vou mostrar para vocês algo científico que astrônomos têm estudado e vários relatos científicos, então isso não tem... são atos comprovados, não tem nenhuma teoria. Isso tem me deixado muito preocupado pelo que está por vir. Vamos lá então. Eu estou aqui no programa que é o Estelário, que ele mostra as constelações em tempo real, como ela está. Aqui embaixo a gente consegue mudar a data, mudar tudo. Hoje dia é 31 de 5 de 2017. Então vamos lá. Para quem não sabe, essa estrela aqui é a estrela Regulus. A estrela Regulus, ela é conhecida como a estrela rei. A estrela rei. E os estudiosos falam que quando Júpiter, que Júpiter é dominado o planeta rei. E quando Júpiter passou pela estrela Regulus, foi quando deu o sinal para que os três magos tivessem a noção de onde o menino Jesus ia nascer. Porque agora que eu não estou com a data certa, mas o planeta Júpiter passou por Regulus três vezes. E foi onde deu o norte, a noção, para que os reis magos encontrassem Jesus. E se a gente for ver aqui que é interessante, se a gente colocar as constelações, nós vamos ver que essa é a constelação de Leão. Ou seja, a estrela Regulus, que é a estrela rei, fica na constelação de Leão. Júpiter, que é o planeta rei, passa três vezes por Regulus para dar o norte aos reis magos. Inclusive, quando Júpiter entra em Regulus, na mesma linha, o brilho dela triplica de luminosidade. Foi onde eles tiveram o norte para poder achar o menino Jesus. E o engraçado é que fica na constelação de Leão. Vou colocar aqui, para vocês darem uma olhada, que é a constelação de Leão, que é a tribo de Judá. Da onde veio o rei Jesus. Então, vamos lá. Então, esse grande sinal aconteceu. Mas tem um outro sinal bem interessante que eu quero mostrar para vocês agora. Aqui é a constelação de Virgem. A gente está vendo Júpiter aqui. O planeta Júpiter, ele entrou na constelação de Virgem e aqui eles falam que aqui é o ventre. Os astrônomos, na constelação, falam que essa parte aqui é o ventre da constelação de Virgem. Ele entrou praticamente no mês 11, já no mês 11 do ano passado. Se não me engano, foi dia 19, dia 20 ele entra. Júpiter vai sair do ventre da Virgem. Está vendo? Ele continua lá. Ele fica lá dentro. Ops! Ele sai no mês 9, que é o mês 9 desse ano, que é setembro. Ele passa exatamente... Se eu não me engano, é dia 9 de setembro. Dia 9 ele sai. Ele passa exatamente 9 meses no ventre da Virgem. Vamos lá. E o que é mais interessante nisso? Justamente no dia 23, vai ter um alinhamento da estrela Regulus com a Vênus, Marte, Mercúrio, o Sol, Júpiter e a Lua. Vocês veem aqui que tem um alinhamento. Aí você vai falar assim, Rafael, o que tem a ver isso daí? Vamos lá agora, tá? Se nós formos em Apocalipse 12, vai dizer Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de duas estrelas. Vamos pegar só esse versículo aqui. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, a mulher que estava grávida. E na cabeça uma coroa de duas estrelas, estava grávida e gritava com dores, sentindo a angústia de dar à luz. Como falamos aqui, Júpiter, que é o planeta Rei, ficou 9 meses no ventre da constelação de Virgem, e justamente quando ele nasce, tem esse alinhamento. O Sol, sobre a Virgem, com a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de duas estrelas. Aqui, na constelação de Leão, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ah, mas já foi isso, que são planetas. Os planetas são estrelas também. Os planetas também são estrelas. Só que eles são estrelas diferentes, eu não vou saber especificar para vocês, que eu não sou especialista. Mas, aqui nós temos uma constelação de doze estrelas na cabeça da Virgem, revestida pelo Sol, com a lua debaixo dos seus pés, aonde acaba de dar à luz ao planeta Júpiter, que é o planeta Rei. Aí, vocês devem estar se perguntando, nossa, isso aqui está... Aonde que o Rafael quer chegar nisso? Vamos lá. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e na cabeça sete coroas. Agora, vamos se perguntar, que dragão seria esse? Tá? Olha só que interessante. Se nós formos no Google Sky, tá, no Google Sky, vamos colocar aqui a constelação de Virgem. Aqui está a constelação de Virgem. Vamos colocar aqui a constelação de Virgem. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, tá, assim que nós... Se a gente for aqui no Google Sky, a gente vai ir na constelação de Virgem. Tá aqui, tá? Justamente onde nós vimos, lá no... Reparem que aqui, ó, a questão do vento é diferente, tá? Porque o outro, ele fica interligado aqui, ó. E aqui está só uma linha, mas... O que eles mais se baseiam é nesse formato aqui da constelação. Tá? Pode ver que eles traçam aqui, e geralmente o Google Sky ele faz diferente lá, mas... Geralmente os astrônomos, tá? Eles, os cientistas, eles se baseiam por esse tipo de... Por esse tipo de imagem. Tá? E aqui, no caso é o Google Sky, tá? Ele dá pra gente a visão de como está o céu, de como está as constelações agora. E olha que interessante, que a gente não vê nada, né? Justamente nesse ponto aqui, ó, é aonde está o planeta Júpiter. Tá? Assim que ele sai do ventre. Mas agora, olha que interessante se a gente colocar o infravermelho. Quando nós colocamos o infravermelho, tem um borrão preto aqui, ó. Que eles ocultaram, tá? Se aproximar demais, ele desconfigura tudo. Mas você vê que o Google, tanto o Google, porque quem fornece isso aqui para o Google é a NASA, tá? Tanto o Google quanto a NASA esconderam o que tem aqui. Tá? E aí você deve estar se perguntando, mas que raiz... negócio que tem aí. E nós vamos conseguir ver agora. Tá? Tem um outro programa, que se chama Skyview. Tá? Esse Skyview. que é um telescópio, que tem nos Estados Unidos, que você consegue pegar os dados, tá? Por aqui. Você pegando... Vamos parar com a mãozinha, justamente aqui em cima, ó. Vai aparecer as coordenadas aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aqui vai aparecer as coordenadas. Tá? 13, 50, 44, blá, blá, blá. Eu já peguei as coordenadas e coloquei aqui, justamente aqui, ó. 13, 49, 17, ponto zero, traço 8, e coloquei as coordenadas tudo aqui certinho. Tá? Colocando as coordenadas aqui, nós vamos vir aqui, ó. I.R. 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 dar um clique aqui pra gente ver o que que é aquilo lá. E olha o que que aparece na figura que a NASA e o Google está ocultando da gente. É justamente essa imagem aqui. Agora, o que será isso aqui? Até meio macabro, né? Dois olhinhos, uma boquinha. O que será isso que a NASA e o Google estão ocultando das pessoas? Vamos voltar lá na Bíblia. Aqui, né? Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres e nas cabeças sete coroas. Seria esse o dragão que está justamente nessa posição aqui, ó. Logo na saída de Júpiter. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é isso aqui. Ou o que pode ser isso, né? se a gente for procurar isso na internet tem um milhão de teorias, tá? Muita gente falando, muita bobeira, muita asneira. Por isso que eu fui atrás de embasamento científico, tá? No que que os cientistas estavam falando, tá? Pra saber o que que é isso daqui. O que que é esses dois olhinhos com essa boquinha e que eu achei foi algo assim muito interessante, tá? Existe um planeta chamado Níberus, tá? Esse planeta ele já era estudado pelos sumérios há mais de 6 mil anos atrás, tá? Eles viviam onde é o Iraque hoje, e ele é chamado de Níberus, Níbero, tá? Esses sumérios chamavam esse planeta Níbero, que significa cruzador, porque ele passa entre Marte e Júpiter, tá? Ele passa justamente entre Marte e Júpiter, no alinhamento. E esse planeta, eu vou mostrar aqui para vocês, eu procurei muito, alguns falam que são um planeta 9, por quê? Porque esse planeta, ele tem uma órbita gigantesca, tá? Mais de 3.600 anos a 3.600 anos, ele passa por dentro da órbita nossa, na Via Láctea, da nossa galáxia. e toda vez que ele passa por dentro da nossa galáxia, ele causa algo bem assim, é, causa um verdadeiro estrondo, tá? Por quê? Porque quando ele entra na nossa órbita, ele interfere na rotação de todos os planetas, não só na Terra, mas todos os planetas, tá? Daí nós vemos o porquê tantas mudanças aconteceram no nosso planeta durante milhões e milhões de anos, tá? Porque até o nosso planeta nunca foi desse jeito que a gente imagina, ele já foi assim, ó, ele já foi desse jeito, tá? O pessoal fala, vai ter um, é, o aquecimento global que está afetando o nosso planeta, gente, vocês imaginam, se o planeta já foi, se a Terra já foi desse jeito aqui, tá? E hoje ele é toda dividida fora dilúvios que aconteceram e várias outras catástrofes que aconteceram naturais, é porque algo, algo interfere, tá? E esse planeta, essa coisa aqui, ó, esse alinhamento vai acontecer esse ano, dia 23 de setembro de 2017, vai acontecer esse alinhamento, tá? repetindo aqui, ó, revestida de sol com a lua debaixo dos seus pés, estava em dores de parto e as doze estrelas na sua cabeça, tá? E as doze estrelas é, 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 é o leão da tribo de Judá. Então, assim, nós pesquisamos muito, tá? Até chegar nesse ponto aqui, o que eu estou passando para vocês aqui, é o que os cientistas estão falando, tá? Esse planeta, toda vez que ele entra em órbita com a Terra, com a, ele entra na nossa órbita, na nossa galáxia, o que acontece? É, isso eu estou falando com os outros planetas, a gente não sabe, tá? Mas com a Terra, é, maremotos, ele influencia nas placas, nas placas tectônicas, ou seja, furacão, vulcão, tufão, é, meteoros, vários meteoros caem na Terra, tá? Isso pode, pode ter sido também a extinção dos dinossauros, é, sobre a questão do, do dilúvio, tá? Na época de Noé, e vários outros pontos que aconteceram justamente, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? O dilúvio de Noé, ele aconteceu há mais ou menos a sete mil e duzentos anos atrás. Sete mil e duzentos anos atrás, se você pegar de hoje, divide, é, três mil e seiscentos, mais três mil e seiscentos anos, você vai ver que vai dar certinho, a, 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 dois ciclos de três mil e seiscentos anos, foi quando aconteceu o dilúvio, e é quando esse planeta passa na nossa órbita. Então, eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, que eu vou colocar até aqui embaixo na descrição, dos eventos que foram acontecendo justamente nas datas previstas que esse planeta passou sobre a Terra, tá? Agora, eu vou falar para nós católicos, é, nós sabemos que muita coisa, muitas profecias envolvem, é, desastres naturais. Nossa Senhora avisou em Fátima, se nós formos aqui em Lucas 21, justamente vai falar, haverá sinal no Sol, na Lua e nas estrelas, na Terra, aflição e angústia, poderá, Arcião, é, das nações, pelo bramido do mar e das ondas, os homens defiarão de medo na expectativa dos males que devem sobreviver sobre a Terra. As próprias forças do céu serão abaladas. E inúmeras, inúmeras, é, é, profecias de santos falam sobre algum evento que vai acontecer na Terra, sobre desastres naturais, é, sobre o castigo de Fátima e várias outras coisas. A gente sabe que a gente está no ano do centenário de Fátima, a gente sabe que, hoje, a humanidade está totalmente deteriorada, né, e, é, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu fiquei bem apreensivo, né, e aí, outra coisa, por que que a NASA esconde, esconde tanto isso aqui, ao ponto de colocar lá no Google Sky para ninguém ver, né, e, eu queria deixar isso para vocês, é, vou deixar outro vídeo aqui embaixo, aqui para vocês assistirem, que ele é a continuação dessa minha explicação, eu queria dar essa explicação primeiro, para vocês terem uma noção de toda a questão do alinhamento, tá, toda essa, entre aspas, toda essa coincidência que está aqui, acontecendo, e, rezar para, saber o que que, o que que Deus, quer com isso, né, então, eu vou deixar vocês aqui com outro vídeo, ah, outra coisa também, eu estava vendo aqui um texto do, do padre Malatmark, Malatmark, né, que ele foi, é, ele foi assistente do cardeal B, que foi um, dois, que viram o terceiro segredo de Fátima, junto com o Papa João XXIII, vou deixar esse artigo aqui também na descrição, para vocês lerem, que é muito, muito interessante, tá, esse padre Malatmark, ele tem vários livros, era um padre, assim, muito pedoso, muito conservador, já faleceu, já tem um tempo, tá, mas, o escrito dele é muito, é, 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 muito assim, muito interessante, e tem essa parte que eu queria destacar aqui para vocês, virem os olhos para o céu, ele sempre falava isso aqui, tá, e, até que, vocês vão ver lá que ele fala, virem os olhos para o céu, foi o conselho que o padre Malatmark deu muitas vezes, mais especificamente, durante a primeira metade de 1997, por alguma razão estava à espera de ver o sinal de Nossa Senhora, como lhe chamava, aparecer no céu naquela primavera, além de perguntar, alguém lhe perguntou se seria o Halenbop, que é um pequeno cometa, que é um pequeno cometa que apareceu nesse ano, ele disse que não, estava à espera de um gênero diferente de sinal, quando não apareceu até o fim de junho, disse isto, isto quer dizer que não acontecerá ainda por algum tempo, temos mais algum tempo, tá, esse, esse, no caso, esse planeta, ele não tem uma data, uma hora certa para passar, tá, ele passa de tempos em tempos, mas, mais ou menos, naquele ano, que nem, por exemplo, esse, esse planeta Níberus, tá, que é o planeta 9, que eles sabem que quando entra na óbita, ele causa um estrondo terrível, em vários planetas, ele causa bastante caos, assim, né, principalmente aqui na Terra, onde a gente vive, é, ele está sendo estudado desde 1982, pela NASA, só que nunca foi divulgado isso, tá, ele já está sendo estudado há anos, pela NASA, só que agora entregou muitas pessoas, justamente, por quê? porque ele ficou ocultado aqui, e tu não pergunta, por que que está ocultado aqui, né, então assim, tem muito mistério atrás disso, por que que eles ocultam, ocultam tanto, essa visão, tá, desse planeta, se a gente pegar aqui, preto e branco, nós vamos ver aqui, tá, está ele aqui, por que que eles ocultam tanto isso aqui, e por que que eles nunca falam, sobre o planeta Nine, que eles falam Nine, já os sumérios falam, planeta Níberus, tá, se você procurar na internet, vai ter muita coisa, mas tem que garimpar muito, porque tem muita gente, que se aproveita disso, para fazer, é, vídeo, para se promover, tá, e fala um monte de borracha, fala nada com nada, mas o que eu passei para vocês, foram dados de especialistas da NASA, cientistas, astrônomos, pessoas sérias, tá, e eu levei um pouco, para o nosso lado católico, porque tem tudo a ver, né, tudo, tudo, todas as profecias apocalípticas, é, as mensagens de Nossa Senhora, tanto de Lourdes, é, Lourdes não, perdão, tanto de Fátima, quanto de La Salete, e várias outras aparições de Nossa Senhora, santos da Igreja Católica, que também falam sobre cataclismos, que iriam acontecer, tá, e se é o final do mundo, não é o final do mundo, tá, gente, não é o final do mundo, até porque Nossa Senhora prometeu, que antes do final do mundo, viria o castigo, logo depois do castigo, vai vir um tempo de paz, que é a preparação, para a segunda vinda de Jesus, tá, então assim, é, muita gente está falando, ah, está tocando as trombetas, não, o mundo não vai acabar ainda, tá, tem muita coisa ainda, para, antes do mundo acabar, tá, mas que vai ter uma intervenção, divina, e isso, é o que a gente espera, tá, o que a gente espera, porque, o mundo, do jeito que está hoje, está assim, completamente insuportável, tá, de viver, tá bom gente, então, é, é isso aí, qualquer dúvida aí, depois você me dá um toque aí, que vamos ver se a gente consegue, tirar a dúvida de vocês, tchau, 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 tchau,